Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no Vale dos Híbridos. E para esse episódio, como muita gente ficou muito triste com a derrota do Indoraptor no último episódio, só vamos olhar aqui para aí, a Indominus finalizando mais um dinossauro, na verdade ela separou aqui da grande manada que tinha para cá e acabou pegando para caçar aqui um deles. Então, como eu havia dito, muita pessoa ficou triste, muitas pessoas ficaram tristes por causa da derrota do Indoraptor, então vou colocar para esse episódio mais um Indoraptor e também vou repor aqui os Stegoceratops para aumentar o nosso parque. Não fiquem tristes aí para quem queria que o Indoraptor ainda continuasse vivo. Vamos olhar aqui para aí, botou para correr, o Stegoceratops botou aqui para correr o Spinoraptor. E aí o pessoal aqui estava esperando, vamos ver se o Thor ainda está vivo, mas esse aqui é o Alpha. Não tem problema, o Thor meio que passou a liderança mesmo, ele está descansando agora. Aqui temos mais um Anquilodoco caído, coitado, então só sobrou esse aqui. O último Sauropode sobrevivente aqui, remanescente da sua família. E podemos ver também, se a gente olhar agora aqui por cima, nós podemos ver que o Sábio, ele está meio que retornando aqui para os outros. Uma coisa bem interessante. E aí em Dominos, o TPM está longe da neve. Ah não, mas agora a neve está correndo para lá. Eu espero que eles não ataquem o Sábio, porque o Sábio é um dinossauro que acabou evoluindo muito mais que os outros. Ele é um Strutiumimos que acabou ficando separado do seu grupo para adquirir mais conhecimento. Ele acabou se separando mesmo, até por isso ele está sozinho aqui agora. E falando em Strutiumimos, a gente tem que repor mais três Strutiumimos, que é o que a gente vai fazer agora. Mas antes eu só vou colocar aqui o Window Raptor para ser criado. Vamos criá-lo na cor azul aqui mesmo. Pronto, sendo feito. E agora vamos fazer mais três Strutiumimos para este episódio. Vamos lá, mais três aqui. E... Perfeito, mais três fabricados. A gente já não tem muito dinheiro, vocês podem ver ali do lado. Então isso aí é um perigo. Daqui a pouco pode acabar. Olha que legal a manadinha. Nossa, o Alpha aqui na frente liderando os outros que estão seguindo. Muito épico. Olha que legal. Aqui sim é a música do dinossauro da Disney. Olha que massa. Muito da hora. E aqui ficou as carcaças de alguns outros dinossauros. Vamos olhar por cima aqui. Ah, não, não, não. Não. O sábio se foi. O sábio não foi tão sábio dessa vez. Eu acho que ele não conseguiu adquirir todo o conhecimento ainda. Esse aqui, o Machine, acabou se separando. Está vivendo aqui recluso agora, onde antes era lugar do sábio. Eu acho que o sábio teve que sair correndo para cá por causa aqui do Machine mesmo. Então até por isso que ele saiu correndo aqui. Vamos ver aqui os outros. Tá, aqui o Rock. Ainda agora está em volta. Procurando alguma presa, algum alimento. Para se alimentar, consequentemente. E estamos aqui aguardando ela. Pode ter alguém brigando. Exatamente aqui. A neve está brigando com mais um Steguceratops. 51% de vida. E aqui é o Alpha, ó. Opa. É o Alpha então. Vamos ver. Será que o Alpha vai conseguir peitar a neve? Será que ele vai sobreviver à nevasca? Vamos observar. Tomou uma mordida aí o Alpha e não conseguiu. E agora então o Alpha vai passar. Vai ser substituído por algum outro dinossauro. Vamos ver. Aqui ele foi comido. Ele ainda é o Alpha. Ele ainda é o Alpha. Aí passou. Agora esse aqui virou o Alpha. Que consequentemente é da linhagem. Provavelmente desse Steguceratops que faleceu. E agora passou para o seu primogênito. Provavelmente. Opa. Será que vai ter disputa aqui? Não, não teve disputa. Beleza. Por enquanto está de boa. Vamos observar ainda aqui ao redor. Pelo que parece, agora as Indominuses estão vindo para um lugar maior aqui, né? Para esse lado, mais para o sul. Enquanto isso, os outros dinossauros agora se trocaram do lugar, né? Antes os herbívoros estavam aqui. E agora os herbívoros estão na parte de cima no lugar dos carnívoros. Aqui, peraí. Parece que já está pronto. Vamos ver. Estrutium mimos saindo aqui tranquilamente do seu laboratório. Enquanto isso a gente libera mais Estrutium mimos aí. Mais Estrutium mimos aqui saindo. Estrutium mimos aqui na faceirinha. Eu acho que para esse episódio a gente coloca só mais um Ceguceratops. Aí para o próximo a gente já deixa aí programado para vocês escolherem os últimos dinossauros. E assim a gente já consegue até finalizar a nossa série. E também uma coisa muito importante ao finalizar a nossa série. Depois dessa série a gente vai finalmente ter a segunda temporada do Vale Encantado. Sim, ainda não vou dar uma data certa, mas vai ser no término, claro, do Vale dos Híbridos. Então fica aí cuidando aí o canal para ver o que vai sair. Fique alerta sempre que em algum momento vai vir finalmente o Vale Encantado dos Dinossauros. Lembrando que o Vale Encantado não tem os híbridos. A menos que vocês queiram que eu coloque no final como aconteceu na primeira temporada. Mas o foco mesmo é dinossauros realistas. O foco não é os híbridos. Pode ser que nem tenha mesmo de fato. Mas se eu colocar vai ser só no final. Só no final, final mesmo. Tá bom? Só para vocês ficarem alerta. Então vai ser dinossauro, dinossauro mesmo. Olha aqui a Indominus. Essa aqui está de TPM. A TPM, né? Que é um cara, na verdade. Está usando a camuflagem dele aqui. Olha que bacana. E agora voltou ao normal. Olha que massa. Eu adoro essa camuflagem, sério. É muito épica. É épicamente épica. Aqui temos então os nossos Ceguceratops aqui em cima. Estão se reunindo ainda. O Alpha ainda é esse aqui. Que tinha trocado, né? Após a derrota do Alpha anterior. Vamos olhar como é que está aqui. O Edo Raptor está com... Eu vou lhe soltar mais um. Eu disse que ia soltar um só. Mas eu vou soltar mais um Ceguceratops para esse episódio. Até que a gente tem um dinheiro ok. 6 milhões. Ainda dá para brincar. Vamos lá. Parece que aqui nós temos a neve lutando contra o Rack. Será que o Rack vai sobreviver ao ataque da neve? Que já eliminou vários dinossauros? Será que sim? Ou será que não? Atacou aí. Deixou a neve crítica. 35%. Enquanto isso, companheiro lá, o TPM está passando lá atrás. Eita! Espera aí. Epa! Não! O Rack também foi eliminado. Agora só sobrou a Machine. Que já era a Alpha, né? Anteriormente do grupo. E aí a neve eliminando mais um dinossauro. Botando para dormir. Mais um. E o Machine agora ficou solitário aqui, ele. Está de boa aqui na dele. Pelo menos ele se afastou dos carnívoros. Então ele está em um local seguro. Ih, mas a TPM está vindo atrás. Eita nossa. Lembrando que o nosso Machine é um dinossauro forte, modificado. Porque a pedido de vocês, vocês quiseram que eu colocasse um Alpha forte. Então eu coloquei ali para os Spinole Raptors. A pedido de vocês, claro. Lembrando. E aqui está os nossos Steguceratops. Os últimos sobreviventes. Estão aqui agora de boa no cantinho tomando água. E cadê o nosso... Ih, está aqui, ó. Aqui está o nosso Unquilodoco. Está de boa ali. Também o último remanescente, felizmente, aqui do grupo. Assim como o Spinole Raptor. Assim como o Machine. Também é o último. E aqui ele é o último, né. Da espécie dele. Mas a gente pode repor ali depois. Mais para frente. Eu até de repente já deixo aqui um fabricando para o próximo episódio. Vamos deixar, né. Um fabricando aqui. Aí no próximo a gente coloca tranquilamente. Até porque eu sei que vocês vão pedir. Porque já tinha gente pedindo antes. Vamos colocar aqui. Só mudar. Vamos mudar o social deles. Aqui. Perfeito. E aí está ele. Ele vai custar bastante. Vai custar caro esse aqui, ó. Custou caro. Agora temos 5 milhões. Mais dinheiro não é problema agora. Vamos só aguardar agora todos ficarem prontos. Daí a gente já libera. Olha o Machine que está brigando com a TPM. Eu sabia que eles iam brigar. Até porque a TPM. O TPM, desculpa. É macho. O TPM estava indo em direção ao Machine. Mas vamos ver. 66%. Será que vai eliminar aqui o TPM? Ih, ou será que não? Bem na hora apareceu aqui um contrato. 34%. Atacou. 66%. Tomou uma mordida. 32%. Será que vão se separar agora? Vamos ver. E se separaram mesmo. A Indominus. Ou o Indominus. Botou para correr aí. O Machine. Isso, Machine. Vai para lá. Se afasta bastante, amigão. Vamos ver mais para cá agora. Quem é que está pronto aqui? Não. Só esse Teguceratops está quase pronto. Ainda falta um pouquinho. Olha que interessante. Olha que legal. Que animação legal. Ele capturou ali o Cabritinho. E comeu. Muito legal. Ela, na verdade. A neve. E aqui está o TPM indo atrás. Da Indominus. Da sua parceira. Mas o que eu estava dizendo é que eles estavam começando a vir para cá. Estava achando bem interessante. Porque provavelmente eles poderiam ficar nessa área aqui. Em vez de ficar junto com os outros dinossauros. Mas eles já estão voltando aqui. Então acabou que eles decidiram retornar. Em vez de seguir adiante. Ela só foi pegar um Cabritinho mesmo ali. Mas ok. Já podemos liberar então. Vamos liberar aqui o Teguceratops. O que já ficou pronto. E também o outro Teguceratops aqui. A gente já libera também. Junto. Até porque assim a gente já aumenta. Para esse episódio eu já libero dois. E daí no outro a gente pode criar mais alguns outros Esteguceratops. E alguns outros dinossauros híbridos que vocês querem ver. Aí ó. Acabou de sair aqui então. Mais um Esteguceratops. Para se integrar a família do Thor. A grande família né. A grande manada. Eu até tenho que ver exatamente quanto que eles suportam. Deixa eu ver aqui. Eu não me lembro direito. É oito. Eles suportam oito. Então tem bastante. Só tem quatro aqui. Mais dois aqui. Temos aí então. Seis Esteguceratops. Vamos olhar. Espera aí. Ah. Eu espero que eles não se separem. E criem um outro Alpha aqui. E depois criem um outro que nem aconteceu antes. Espero que eles fiquem juntos. Aí ó. Tá indo pra lá agora. Se alimentar. Beleza. Vamos ver como é que tá aqui o Indoraptor. Tá com 88%. Mas a gente já libera pra esse episódio mesmo. Aqui tem alguns Strutium Mimos. O sábio infelizmente acabou sendo devorado, né. Por um Indominus. Eu espero que os outros Strutium Mimos aqui, ó. Eles não sejam também devorados. Eu espero que eles consigam fugir, né. Daí a gente pode fazer um segundo sábio de repente. Um ancião. O que vocês acham? Tomara que os Strutium Mimos sejam inteligentes. Vamos lá. 99 e... 100. Perfeito. Aí vou liberar agora o Indoraptor. E eu já coloco também o nome. Já que muita gente deu, tipo, muitos nomes. E não teve de fato algum nome com bastante like. Eu vou pegar e colocar o nome desse aqui. Ao meu ver. Vamos colocar o nome dele de... Hum, deixa eu ver. Ele tem uma listra azul. De repente a gente pode colocar ele de... De... Listrado. Listrado. Pode ser o Listrado agora. Tá de boas ali. Listrado é um nome legal até. Sei lá. Eu achei interessante de colocar. E temos aí então finalmente no nosso parque. O Indoraptor novamente. Mais uma vez. Aparecendo aí. Ele vai ali pegar um cabritinho que tá do outro lado do muro. Ele atravessou aqui só pra pegar o cabritinho. Vamos ver. Cadê o olho do cabritinho e vai pegar? Ó, tem dinossauro lutando ali que a gente viu. Mas eu já vou ver. Peraí, vamos ver. Olha. E aí o Listrado pegou. Jogou no chão. E encarou. E já era. Comeu. Vamos ver se tem alguma briga aqui. Não tem nenhuma briga? Pelo que parece, não. Ih, rapá. A neve vai pegar um Strutium. Por favor, não... Não pegue o Strutium. Ó, não pegou. Mas um dos Strutium se afastou aqui, ó. Será esse o novo sábio? Será? Não sei. Ó, aqui o novo sábio. Será que é ele? Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de boa. A gente vai ficando aqui agora com outro Strutium Mimos eliminado. Mas, enquanto isso, tem o outro lá, o último remanescente do Strutium Mimos, ali o segundo sábio, que a gente vai nomear depois no próximo episódio, já está ali separado. Mas, bom, então é isso. Até mais. E tchau. Muito obrigado a todos. Fui. Tchau. Tchau.